Olá meninas e meninos, moças e rapazes, senhoras e senhores, muito obrigada aí pela sua visualização espero que você esteja muito bem, que tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoada e aí, está preparado, preparado para a leitura de hoje, está aí com a sua bíblia em mãos? que bom, eu aproveito aqui a oportunidade, você que é novato, que queira participar deste desafio já que você escolheu este vídeo, creio que se interessa por esse assunto então, por que não participar conosco desse desafio? apesar de ter chegado neste dia, você também pode começar hoje e depois acessar a playlist aqui do canal Cristão Góspel para repos de leituras perdidas ou atrasadas então, vamos juntos começar essa leitura no dia de hoje? mas antes, eu peço para você que está participando faça a leitura que é pedida no vídeo anterior então, assim, para não dar pausa aqui e aí voltar e tu, ah, eu esqueci gente, faz parte do dia de hoje então, assim, eu só peço para adiantar para que o vídeo não fique muito longo ok? faça isso antes eu espero que você já tenha feito então, vamos lá, se prepare mas antes, eu peço, não se esqueça de se inscrever aqui no canal antes disso aí e deixar o seu joinha e comentário a respeito tá bom? vamos lá ficamos de ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 12 do versículo 27 ao capítulo 13 até o versículo 13 achou aí? ora, sois vós o corpo de Cristo e seus membros em particular e a um expôs Deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro doutores depois milagres depois dões de curar socorros, governos variedades de línguas porventura são todos apóstolos? são todos profetas? são todos doutores? são todos operadores de milagres? meu Deus olha, existe aqui uma ordem que Deus dá primeiramente para apóstolos e segundo para profetas nossa, interessante, né? versículo 30 tem todos o dom de curar? falam todos diversas línguas? interpretam todos? portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente bem, se Deus me dá a oportunidade de escolher eu gostaria de ter dom de curar bem, a suprema excelência do amor ah, voltando e qual seria? qual que você escolheria? né? se... porque eu sei que o dom é Deus que dá né? por merecimento ou por escolha dele então, coloque aqui abaixo qual que você escolheria? se pudesse, né? a suprema excelência do amor capítulo 13 ainda que eu falasse a língua ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como metal que soa ou como sino que time e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se insoberbece versículo 5 não se importa com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho em enigma mas então veremos face a face agora conheça em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três mas o maior destes é o amor amém gente desculpa porque o flash desligou então assim não tinha como interromper a leitura agora vamos para o livro de provérbios capítulo 21 versículos 23 e 24 mas quem irá fazer essa leitura será você vamos lá depois de 3 1 2 3 amém muito obrigada pela sua participação anote aí o que vai ser lido para adiantar o vídeo de amanhã o livro de Jó capítulo 1 do versículo 1 ao capítulo 3 até o versículo 26 e 1 Coríntios capítulo 14 do versículo 1 ao 17 e leremos juntos aqui Salmos capítulo 37 do versículo 12 ao 29 e provérbios capítulo 21 versículos 25 e 26 anotou? então não se esqueça de fazer essa leitura tá bom? antes de começar o novo vídeo muito obrigada mais uma vez pela sua visualização divulgue nas suas redes sociais espalhe aí para todo mundo para juntos aí fazemos a leitura diária ok? um beijo se inscreva aqui no canal deixe seu joinha e comentário e tchau